Olá, Bom Dia! Está começando o Notícias da Hora, edição da meia-noite. E a taxa de desemprego no Brasil ficou em 7,6% em janeiro, segundo informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Em dezembro, o índice havia atingido 6,9% e no primeiro mês de 2014, 5,3%. Para o mês de janeiro, a taxa é a mais alta desde 2009, chegando a 8,2%. E no próximo domingo, 28 de fevereiro, acontece em Osasco a segunda edição do Osasco Rock Fest, na concha acústica da FITO, que fica na Avenida das Flores, 701. Serão 9 horas de apresentações com bandas de sucesso nacional, como NX0 e Capital Inicial. A entrada é a doação de 1 litro de leite. E o Dr. Nilton Zebrak esclarece alguns pontos sobre o câncer. Existem alguns tipos de câncer que são realmente hereditários. Alguns tipos de câncer têm a sua origem genética e alguns têm origem na epigenética. O que é a epigenética? É o meio ambiente mudando a expressão do gene. Por exemplo, você tem uma tendência familiar a ter câncer de estômago, mas você tem uma dieta natural, não abusa, não toma bida alcoólica, não come condimentos fortes. Você não desenvolve, embora tenha predisposição a. Uma coisa interessante também é este aumento do número de casos de câncer, é porque também aumentou a sobrevida. Antigamente, há 40, 50 anos atrás, a vida média do brasileiro era de 45, 50 anos de idade. Hoje a vida média do brasileiro é de 74 anos. Portanto, ele tem mais tempo para desenvolver todas as doenças, em especial uma doença de atipia celular, como é o câncer, a maior parte dos casos de câncer. Acha-se que os homens, por exemplo, acima de 90 anos, praticamente todos terão chance de ter um câncer de próstata, pela longevidade. Óbvio que levando-se uma vida natural, você, evitando todos os malefícios da vida moderna, por exemplo, comendo menos alimentos que têm hormônio, corantes, acidulantes, acidificantes, conservantes, evitando o álcool, bebida de todos os tipos, que não seja natural, o fumo, obviamente você vai ter menos condições de desenvolver qualquer doença, em especial o câncer. Com relação às crianças, eu acho que assim, é ficar atento, ficar de olho. Toda qualquer modificação do dia a dia daquela criança, levar ao pediatra, levar à unidade básica de saúde, para que passe por um profissional da área, para que ele consiga ver manchinhas roxas na pele, emagrecimento, manchas nas mucosas, dores localizadas de forma não natural, crescimentos de órgãos, de nódulos, de cistos, de massas. Por exemplo, um pediatra, numa consulta normal, pode palpar um nódulo em algum órgão interno. Não dá para ficar esperando. Não dá mais para ficar esperando. E hoje, nós temos tecnologia suficiente para pegar tumores em estágio bem inicial. E o câncer, gente, tem cura. Tem cura, é ter fé, acreditar que dá certo. Com a tecnologia moderna, com os medicamentos novos, e com a fé no pai, meu Deus, não há o que não cure. Não é verdade? Confira agora a previsão do tempo com as informações da TV Clima Tempo. O tempo continua muito abafado, com bastante nebulosidade sobre o estado de São Paulo. A semana toda foi assim. Essas nuvens são formadas pelo calor e alta umidade do ar e provocam os temporais de fim de tarde. A sexta-feira começa nublada na Grande São Paulo, depois acontece em alguns períodos de sol, sempre com muita nebulosidade. E o ar fica ainda mais abafado. E é esse forte abafamento que pode provocar pancadas de chuva a partir da tarde, com risco de chuva forte. Na capital, mínima de 21, máxima de 30 graus. Em Guarulhos, mínima de 20, máxima de 31 graus. Já está prevista uma nova frente fria para o domingo. Por enquanto, não há expectativa de estiagem para o estado de São Paulo e a capital paulista. E eu volto às 7 da manhã com notícias da hora. Bom dia. Bom dia. Bom dia.